Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Aristóteles, parte 1, de autoria de Carlos Eduardo Meireles Matheus. Carlos se formou em Direito pela USP e, posteriormente, Filosofia pela PUC. Fez seu doutorado em Filosofia, em 1974, sobre a Ética de Max Scheller. Foi professor do Departamento de Filosofia da PUC São Paulo, desde 1964, nas disciplinas de Ética, Teoria do Conhecimento, Filosofia da História e História da Filosofia. Aristóteles, um estrangeiro em Atenas. A Grécia Antiga foi a pátria da filosofia e Atenas, a capital do pensamento. Para Atenas, convergiam os jovens que buscavam conhecimentos filosóficos. Lá, desde mais de 25 séculos atrás, as escolas filosóficas reuniam jovens para ler e refletir sobre os textos que falavam da vida, da alma, do conhecimento, do prazer, do destino humano e de tudo quanto os filósofos se ocupam desde os tempos mais remotos. Em Atenas, Aristóteles era um jovem interiorano. Mais do que isso, era um estrangeiro. Sua terra natal era uma pequena província onde havia um rei chamado Amintas, pai do futuro imperador grego Felipe da Macedônia e avô do futuro imperador de todo o mundo antigo, que ficará conhecido como Alexandre o Magno. O pai de Aristóteles chamava-se Nicômaco, que havia sido médico do rei Amintas. Felipe tinha quase a mesma idade de Aristóteles e o filho de Felipe, Alexandre, por esta ligação entre as duas famílias, se tornou mais tarde discípulo de Aristóteles. A vida de Aristóteles esteve sempre muito ligada à invasão de Atenas pelos macedônios. Antes mesmo que Felipe, já rei da Macedônia, invadisse Atenas com suas tropas e se tornasse imperador da Grécia, Aristóteles já morava em Atenas, já tendo se tornado discípulo da academia e leitor das obras de Platão. Mesmo vivendo por muito tempo em Atenas, Aristóteles sempre foi visto lá como um estrangeiro. Quando Felipe dominou Atenas, Aristóteles ficou mal visto pelos atenienses que detestavam esse invasor. Apesar disso, Aristóteles aceitou trabalhar para o invasor, assumindo o encargo de professor particular do filho de Felipe. Alexandre era um jovem desatento e pouco interessado em filosofia. Seus interesses eram outros. Tinha muito mais vocação para as armas. Com a morte de seu pai, tornou-se rei da Grécia e, logo em seguida, imperador de todo o mundo antigo. O Império de Alexandre estendia-se por todos os países em torno do mar Mediterrâneo, chegando às fronteiras da Ásia. Aristóteles foi sempre um pensador contrastante em relação a seu mestre. Platão era ateniense de nascimento e teve, por projeto de vida, transformar Atenas em uma sociedade justa. Aristóteles divergiu muito de Platão. Além de estrangeiro, viu a política a partir das lutas e divergências que observou nas cidades gregas. Por mais que divergissem, enquanto Platão era vivo, Aristóteles o seguiu, não só frequentando a academia, como também ouvindo as lições de seu mestre. Como Platão, depois da morte de Sócrates, depois que Platão morreu, Aristóteles fez muitas viagens por todo o mundo antigo. Voltou a Atenas e fundou a sua própria escola, o Liceu. Esta escola teve este nome porque ficava perto de um templo dedicado ao deus Apolo Liceo. No Liceu havia também jardins, por onde Aristóteles costumava caminhar com seus discípulos. Estas suas caminhadas filosóficas acabaram dando também um apelido ao mestre do Liceu. Em grego, caminhar ou passear tem o nome de peripatos. Por este motivo, Aristóteles ficou conhecido como um filósofo peripatético. Isto porque pensava caminhando ou caminhava para pensar. O Liceu teve sua época de grande prestígio, mas teve uma duração bem menor do que a academia de Platão. As obras de Platão continuaram sendo lidas, guardadas e traduzidas por muitos séculos. Já as obras de Aristóteles ficaram esquecidas, quando reencontradas, foram levadas à biblioteca da cidade egípcia de Alexandria, fundada por seu antigo discípulo, Alexandre Magno. Assim, séculos depois, através das obras que deixaram, Aristóteles e Alexandre voltaram a se encontrar. Aristóteles e sua obra. A obra de Aristóteles é muito extensa. Uma parte consta ter sido escrita na forma de diálogos, a maneira de Platão. Era destinada, esta parte, ao público em geral. Ocorre, porém, que esta parte destinada ao público se perdeu. Chegaram à posteridade apenas as obras escritas para seus discípulos. Estas, porém, foram suficientes para mostrar que Aristóteles foi o último dos sábios da Antiguidade a conseguir abranger todos os conhecimentos científicos e filosóficos de seu tempo. Aristóteles escreveu sobre tudo. Sobre física e sobre psicologia. Sobre arte e sobre política. Sobre lógica e sobre linguagem. Sobre economia e sobre astronomia. Sobre ética e sobre retórica. Sobre zoologia e sobre matemática. Foi também o primeiro historiador da filosofia. Todos os seus textos começam sempre pela reconstituição de tudo quanto se pensou antes dele naquele assunto. As obras de Aristóteles podem ser classificadas em três grandes grupos. Em resumo, escreveu sobre o mundo, sobre a vida humana e sobre o pensamento humano. As obras sobre a ordem do pensamento incluem a lógica, a teoria da linguagem e da argumentação, a retórica e a arte poética. Envolvem questões relacionadas à linguagem com a produção da verdade, a interpretação do que se fala, como também a arte da persuasão e da expressão estética. As obras sobre a ordem universal abordam questões relacionadas à matemática, à astronomia, à física e à metafísica. As obras sobre a vida e as atividades práticas envolvem as questões relacionadas à zoologia, a psicologia, à ética, à política e à economia. Durante muitos séculos, grande parte do que Aristóteles escreveu ficou adormecido na biblioteca de Alexandria. Foi redescoberta pelos árabes que a traduziram para o grego e passaram a interpretar o seu pensamento. Na Idade Média, entre 500 e 1.200 anos da Era Cristã, predominou o pensamento teológico e filosófico de Santo Agostinho, de inspiração platônica. Aristóteles, nesta época, só era conhecido por sua lógica. Quando os árabes ocuparam a Península Ibérica, trouxeram os textos de Aristóteles ao mundo ocidental. Sua ética, sua física e sua metafísica causaram uma grande celeuma entre os filósofos medievais que, de início, viram no pensamento de Aristóteles ideias heréticas e contrárias à tradição cristã. As primeiras universidades medievais passaram a traduzir as obras de Aristóteles para o latim e a interpretar seu pensamento à luz da teologia cristã. Grandes foram as divergências provocadas pela leitura de Aristóteles na Idade Média, separando em campos opostos os pensadores franceses da Universidade de Paris e os pensadores ingleses da Universidade de Oxford. Os filósofos das escolas medievais, que eram também conhecidos como escolásticos, divergiram profundamente entre si quanto às interpretações dadas à obra de Aristóteles. Estas divergências se prolongaram pelos séculos posteriores, dividindo os filósofos que rejeitavam suas ideias e os que procuravam assimilar seu pensamento. Para entender a filosofia ocidental, é indispensável retroceder às divergências que, já na Antiguidade, separaram Aristóteles de Platão. Pretendendo sistematizar o pensamento de seu mestre, Aristóteles convergiu para noções bastante opostas que o afastaram de Platão. Em um de seus textos, escreveu ele o seguinte, Por mais que tenhamos sido amigos, a verdade é sempre mais importante do que a amizade. Platão explicava o mundo real como sendo uma cópia de uma outra realidade, estável e verdadeira, acima de tudo quanto se vê pelos sentidos. Segundo Platão, o que se vê é apenas a aparência do mundo das ideias, do qual falava como sendo o mundo do bem em si, do ser em si, e de todas as ideias que são as essências das coisas, porque só as vemos pela mente, mas não pelos sentidos. A teoria da causalidade universal. Aristóteles divergiu de Platão especialmente neste ponto. Entende ele que o ser de que falava Platão pode ser dito de tantos modos que acaba se tornando incompreensível. Aristóteles estudou muito as relações entre a natureza do universo e a vida humana, e chegou à conclusão de que há um fluxo produzindo um enorme encadeamento de causas e efeitos no mundo físico. Este fluxo é aquilo a que ele deu o nome de energia. Energia é uma força que move tudo quanto existe. Esta energia universal passa de cada causa para seu efeito. Passa da natureza para a mente humana e da mente humana para todos os conhecimentos e obras que os seres humanos produzem. A mente humana, segundo Aristóteles, também é movida por esta energia que a torna capaz de conhecer. É pelo pensamento que a mente humana é capaz de entender a passagem da energia das causas para os seus efeitos. Aristóteles criou, assim, a teoria da causalidade universal, que se tornou muito importante para o desenvolvimento do conhecimento científico. Segundo Aristóteles, tudo que existe tem que ter uma causa. Tirava desta noção a sua tese fundamental, que é a seguinte. Conhecer é conhecer pelas causas. Se o universo se apresenta como um encadeamento de causas, a ciência humana consiste em conhecer estas relações de causalidade entre os fenômenos. Portanto, conhecer não consiste apenas em ver, observar ou descrever o que se vê. É também relacionar o que se vê de modo a descobrir, em cada efeito, sua respectiva causa. Assim sendo, tudo que se move no universo... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Trazendo vida a seus livros!